Extensores ou amplificadores de Wi-Fi são dispositivos compactos que permitem aumentar o alcance do modem Wi-Fi que você possui em casa ou no escritório. Dessa forma, se houver uma área da casa onde o sinal de Wi-Fi não chega ou é muito fraco, o amplificador ajudará a expandir a cobertura da rede sem fio, alcançando as áreas mais distantes. A principal vantagem dos repetidores de Wi-Fi é sua configuração simples. Basta conectar o dispositivo a uma tomada e pareá-lo com o seu sinal Wi-Fi para estendê-lo automaticamente. Portanto, se você quer que sua rede Wi-Fi cubra toda a sua casa sem problemas, aqui está uma lista dos melhores amplificadores disponíveis para compra hoje. Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você está procurando uma forma de economizar dinheiro enquanto ainda adquire um produto confiável, confira o TP-Link RE-315, nossa principal recomendação para um extensor de Wi-Fi acessível em 2024. Este modelo é basicamente uma versão mais lenta do RE-75X, mas oferece excelente funcionalidade. Ele se conecta a uma tomada elétrica e possui duas antenas que transmitem fluxos duplos por banda sem fio. A principal diferença entre eles é a velocidade. O RE-315 atinge até 866 Mbps, enquanto o RE-75X pode chegar a 2,42 Mbps. O RE-315 pode ser conectado a um roteador e configurado no modo ponto de acesso. Ele também suporta a tecnologia One Mesh da TP-Link, que exige um roteador compatível da TP-Link para criar uma rede mesh contínua. Um destaque é a seleção de rota personalizável, que otimiza a melhor banda e caminho para seus dados, ajustando-se caso ocorra perda de dados. O extensor é compatível com qualquer roteador ou ponto de acesso Wi-Fi 5 ou anterior, garantindo máxima compatibilidade. O indicador de sinal inteligente ajuda a encontrar o melhor local para uma cobertura Wi-Fi ideal, exibindo a intensidade do sinal. Você pode gerenciar sua rede facilmente usando o aplicativo TP-Link Tether no seu dispositivo móvel. Se você tiver zonas mortas em casa, pode expandir ainda mais sua rede, adicionando outro roteador ou extensor de alcance compatível com o Easy Mesh para criar uma configuração completa de Wi-Fi Mesh multi-gigabit. O RE315 opera em duas bandas, 2,4 GHz e 5 GHz, proporcionando melhor desempenho. Ele suporta velocidades de até 300 MBPs na banda de 2,4 GHz e 867 MBPs na banda de 5 GHz, lidando eficientemente com vários dispositivos simultaneamente. Além disso, mantém conexões de alta velocidade, escolhendo inteligentemente a melhor rota e alcance disponível para cada dispositivo. É uma excelente escolha se você está procurando um ótimo custo-benefício. Em quarto lugar, se você deseja obter um bom valor sem gastar muito, considere o Netgear EX5000, nossa escolha para o melhor extensor de Wi-Fi em termos de custo-benefício em 2024. Com velocidades de até 1.200 MBPs e uma configuração simples, o Netgear EX5000 é uma opção fantástica para melhorar sua conexão Wi-Fi de maneira fácil. Seu design compacto e desempenho confiável o tornaram um favorito entre os usuários. Conveniente e discreto, este extensor melhora a cobertura Wi-Fi com o mínimo de esforço. O Netgear EX5000 expande o alcance e a velocidade da sua rede existente, oferecendo velocidades Wi-Fi impressionantes de até 1.200 MBPs. Antenas internas aumentam a cobertura e a velocidade do Wi-Fi, enquanto o design que se conecta diretamente na tomada economiza espaço. Compatível com qualquer roteador Wi-Fi padrão, é ideal para conectar dispositivos móveis em toda a casa. Este extensor de alcance plug-in pode expandir sua cobertura Wi-Fi em até 1.500 pés, suportando até 25 dispositivos com taxas de dados que chegam a 1 Gbps. É uma solução excelente para conectar aparelhos domésticos inteligentes. Embora não seja projetado para streaming pesado ou jogos, sua configuração com um toque facilita a integração com outros roteadores ou NOSMASH. O extensor Wi-Fi de banda dupla é perfeito para espaços pequenos em sua casa. Fornecendo a conectividade necessária para dispositivos inteligentes como 5000, oferece até 1.500 pés de cobertura e suporta vários dispositivos simultaneamente. A configuração é simples com um botão WPS e a maioria dos usuários relata compatibilidade com uma ampla variedade de roteadores, especialmente se você conectar um cabo Ethernet diretamente do roteador ao extensor de alcance. Para uma maneira sem complicações de melhorar seu Wi-Fi, o Netgear é uma excelente escolha. Definitivamente um ponto positivo. Em terceiro lugar, nosso próximo destaque é o TP-Link RE705X, o melhor extensor de Wi-Fi de médio alcance de 2024, conhecido por seu desempenho impressionante. Ele pode alcançar velocidades de até 3 Gbps, com 574 MBPs na banda de 2,4 Gbps e 2,4 Gbps na banda de 5 Gbps. Equipado com duas antenas, o TP-Link RE705X estende os sinais de Wi-Fi de forma eficaz e inclui uma porta Ethernet para garantir velocidades sem fio estáveis e consistentes. Aproveitando a tecnologia OneMesh, ele cria uma rede contínua entre dispositivos compatíveis. Com suporte a canais de dados largos de 160 MHz e garantia de 3 anos, ele se integra perfeitamente a qualquer rede Mesh. Apesar de não ser o menor extensor disponível, suas antenas ajustáveis e indicadores LED para redes de 2,4 GHz e 5 GHz oferecem atualizações claras de status. Embora não possua uma porta USB, possui uma porta Ethernet Gigabit para conexões diretas por cabo. Utilizando 1024 QAM, ele proporciona velocidades excepcionais. Seu sistema adaptável de seleção de caminho otimiza eficientemente as rotas de dados para melhor desempenho. Em testes variados, o TP-Link RE705X alcançou velocidades de até 528 MBPs a 10 pés, embora possa aquecer durante o uso prolongado. Para aqueles que valorizam uma configuração simples, este extensor é uma escolha de destaque. Seu design branco elegante se integra perfeitamente a qualquer ambiente residencial ou corporativo, combinando estilo e funcionalidade. A tecnologia Wi-Fi 6 garante uma navegação rápida e eficiente, ideal para residências modernas que demandam conexões estáveis e de alta velocidade. Além disso, a solução de rede mesh da TP-Link é sofisticada, utilizando vários dispositivos estrategicamente posicionados ao redor da casa para criar uma rede Wi-Fi abrangente que garante conectividade robusta em todos os cantos. É uma excelente escolha. Definitivamente, um ponto positivo. Em segundo lugar, apresentamos o Netgear Nighthawk AX8, nossa escolha para o segundo melhor extensor de Wi-Fi em 2024. Este dispositivo se destaca com seu design semelhante a um roteador e desempenho robusto. Embora seja comercializado como um extensor de rede, suporta apenas o padrão 8 centros e 2.11K, permitindo que dispositivos compatíveis alternem automaticamente para o sinal mais forte. Dispositivos como roteadores, smartphones e tablets devem suportar esse recurso de roaming inteligente. O Nighthawk AX8 oferece velocidades impressionantes de até 4.800 mbps, quando emparelhado com um laptop Wi-Fi 6 que suporta 4 streams e canais de 160 MHz. Para dispositivos como dois iPhones 14, ele se conecta a 1.200 mbps. Parte de sua largura de banda é usada como um link ascendente para o roteador, a menos que seja conectado via cabo Ethernet, o que recomendamos para maximizar as outras portas Ethernet Gigabit. Um dos pontos fortes deste extensor é o equilíbrio entre velocidade e alcance, superando modelos como o Liuz-RE9000. O Nighthawk AX8 possui quatro antenas internas, garantindo ampla cobertura tanto interna quanto externa. Suporta velocidades de até 6 Gbps, tornando-o ideal para jogos online e streaming de conteúdo em alta resolução, como vídeos em 4K ou 8K. Pode lidar com até 30 dispositivos conectados simultaneamente, garantindo uma conexão estável para todos. Além disso, o Nighthawk AX8 vem com seu próprio aplicativo, o Nighthawk, que simplifica a configuração e fornece todas as informações necessárias ao seu alcance. Isso facilita a gestão da sua rede, permitindo que você aplique configurações facilmente. Em resumo, o Nighthawk Nighthawk AX8 é uma excelente escolha para quem procura um extensor de Wi-Fi de alto desempenho, oferecendo velocidades e alcance excepcionais. Este é um produto de qualidade e recomendamos sem hesitação. Finalmente, apresentamos o vencedor da medalha de ouro e o melhor extensor de Wi-Fi geral de 2024, o Linksys RE-7310. Reconhecido por seu impressionante alcance, o RE-7310 é ideal para expandir a cobertura Wi-Fi em áreas amplas. A Linksys projetou este extensor para fortalecer sinais potentes que atravessam paredes e pisos, tornando-o perfeito para residências maiores ou espaços com desafios de conectividade Wi-Fi. Compacto e sem antenas externas, possui um design leve e portátil. Simplesmente plugue-o em uma tomada para emparelhá-lo com sua rede Wi-Fi. O RE-7310 suporta até 20 dispositivos conectados simultaneamente e é compatível com Wi-Fi 6MU MIMO. Inclui um prático botão WPS para uma conexão sem fio rápida e fácil. Em termos de velocidade, alcança até 325 Mbps. Um recurso de localização de pontos ajuda a encontrar a posição ideal para o repetidor. Os usuários elogiam seu excelente desempenho mesmo em áreas com pouca cobertura, com capacidade suficiente para suportar videochamadas. Equipado com tecnologia de banda dupla, o RE-7310 suporta as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, garantindo uma rede equilibrada com interferência mínima, essencial para manter conexões estáveis em longas distâncias. Compatível com todos os roteadores Wi-Fi, integra-se perfeitamente ao seu ambiente existente. Em termos de desempenho, destaca-se ao conectar até 20 dispositivos, enquanto amplia eficazmente a rede Wi-Fi para áreas anteriormente sem cobertura. O dispositivo amplifica sinais fracos da rede principal e os retransmite utilizando tecnologia Wi-Fi 6 avançada, incluindo 1.0 MIMO, Beamforming e Modulação 1.024 QAM. No geral, oferece um desempenho de alto nível com a melhor relação preço-qualidade possível. Se você procura o melhor, encontrou!